Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem, é uma tontura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando, desliga e vem de pressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem, é uma tontura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando, desliga e vem de pressa pro meu coração Não faz assim, desliga o telefone e vem de pressa pro meu coração Um favor me diz quem é você, que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome, eu quero te conhecer Só você, meu bem, me liga, eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida, fica do meu lado Me diz quem é você, quem sabe a gente se entende E será um prazer, eu vivo tão, tão carente O meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando, meu bem, é uma tontura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando, desliga e vem de pressa pro meu coração O meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo, fala de uma vez que está apaixonada